Presta atenção, o bom descartar a roupa íntima é queimar. Jogar no lixo é como se você jogasse a sua força energética sexual no lixo. Mas também, se não tiver jeito, joga. A questão é que se alguém pegar a sua roupa, uma calcinha sua, principalmente calcinha ou uma cueca, a pessoa pode usar e, dependendo da energia dessa pessoa, ela pode gerar uma ligação energética entre você e ela. E descartar a roupa é muito perigoso. Se alguém botar essa roupa em um defunto e fizer uma reza, aí vai gerar uma ligação entre o defunto e você. É muito perigoso. Então, se você for dar essa roupa, dê para uma pessoa que nem lhe conhece, muito longe. Mas tem esses perigos aí. Pode ser que aconteça tudo, inclusive nada. Então, para se prevenir, é melhor que você descarte a sua roupa íntima queimando. Tá? É, porque a gente deixa para amanhã, para amanhã. Eu tiro isso de mim. Faz mais de quatro ou cinco meses que eu quero descartar a roupa. Aí leva para um lugar para descartar e choveu. Agora, está entendendo? É. Pronto, você pode cortar e jogar a roupa íntima no lixo. Porém, tem que ter cuidado quando cortar, né? Porque se você viver momentos bons com essa roupa íntima, você pode estar dizendo para o universo que você está rejeitando aqueles momentos bons. Você está entendendo? Roupa tem uma ligação com a pessoa que a teve. E está na Bíblia. A roupa dos apóstolos curavam. A roupa dos apóstolos curavam. Então, a roupa de gente ruim é do S. A capa de acã matava. Então, existe uma ligação muito grande com roupas. A ganhar roupas é uma benção. Principalmente, quando é de uma pessoa que tem uma energia boa, né? Eu ganhei um sapato. Foi, ganhei um sapato. Bem bonito. Tu ganhou um sapato, isso que foi. Então, agora você ganhar roupa de gente que você não confia, é perigoso, tá? A roupa pode estar benzida. Não empreste roupa. Até, principalmente entre irmãs e irmãos, acontecia muito isso, né? Existe uma ligação entre você e a roupa. Se alguém pegar essa roupa e botar num defunto e fizer uma reza, você está lascada, velho. Sua vida sexual, sua virilidade vai embora, vai para as cucuia. Você está entendendo? É porque eu não vou dizer aqui como é que a galera faz, porque alguém pode pegar e fazer. Nem sabia. Mas, a pessoa pode pegar uma roupa dessa sua, botar num sapo. É, matar o sapo e botar dentro. Então, é perigoso demais. Inclusive, deixar alguém na sua casa, alguém pode roubar com a roupa sua. As pessoas, elas têm isso por natureza. E isso, às vezes, até é crente mesmo. A negra é crente, a mulher é crente, o homem é crente. Mas, né? Ela pode fazer. Ele também pode fazer. O instinto, a questão do feitiço, é um instinto. A Bíblia não diz que a feitiçaria é da carne? Agora, se for uma pessoa boa, meu amigo, você pode usar a cueca dele, as orbas, trocar a cueca. Não tem problema nenhum, não. O problema não está em gente boa. O problema está em gente ruim. E esse pessoal, eles não precisam fazer escola de magia para fazer magia, não. Eles já sabem dentro deles. Você está entendendo? Eles já sabem dentro deles. Os espíritos sopram no ouvido. É. Pastor, fala do acontecimento de ontem. Me marcou muito. O que foi que aconteceu ontem? O que foi que aconteceu? Roupa, foto e objeto. Sim. Roupa, foto e objeto. Agora, porque a nossa cultura, ela é muito soft. A gente pega as calcinhas da gente, pega as orbas, estende no varal, na frente de casa. A gente não tem muita malícia. O problema da pessoa boa é pensar que todo mundo é bom. Você está entendendo? Aí vem aquele vizinho, aquela vizinha que não gosta de você. Aí o espírito instrui, instrui, instrui. Quantas crentes eu conheço, crentes que são feiticeiras. É. É, perfume não é bom receber não, para não acabar a amizade. Tá? É. Eu não sei o que tem perfume com amizade, mas perfume é muito perigoso, né? Mas sapato é ótimo. Se alguém te dá um sapato... Eu recebi um sapato lindo, foi. Foi. E o cara que te deu, é legal demais. Então, aí você... O cara que dá um sapato para você, ele trabalha em cima... Se ele puder te levantar para o céu, ele levanta. Tá entendendo? Olha a mensagem. A mensagem do sapato, né? Agora, da roupa íntima, é bom assim... Marido dá calcinha para a mulher, mulher dá cueca para o marido. É a melhor coisa do mundo que tem. É. Agora assim, você bota a sua calcinha no lixo, aí está lá a menina catando lixo, ela tem problemas com espírito, alguma coisa, ela olha para a tua calcinha e diz, olha, que calcinha linda. Aí ela lava, lalá, 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 lalá. Aí ela pega e usa. Aí vai ter uma ligação chamada... É um nome extraterrestre. Ligação piu-piu-zal. Olha, eita! Ligação piu-piu-zal, é... Isso aí, esse nome, vem da palavra original grega, da Baixa da Égua. Ligação piu-piu-zal, é... Ela está pegando lá a sua calcinha, que passou tanto tempo com você, tem o seu suor, o seu cheiro. Tá entendendo? Tem o carimbo. Aí tem essa palavra aí, que é no original grego. Ligação piu-piu-zal. Aí, de repente, vem uma negra toda desmantelada, cheia de espírito. E vai usar. Aí, no momento que ela usa, aí, emenda os piu-piu. Você está entendendo, menino? Aí você está em casa, lalá, 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 piu-piu-zal, piu-piu-zal. Aí começa a desmantelar você. Você não acredita nisso, não? Tudo bem. Mas acontecia com os apóstolos. A roupa dos apóstolos curava. Né? Possa ser que não seja bom, ruim para ela. Mas pode ser que seja ruim para você. Né? Rasgar calcinha, para você viver uma vida íntima, ou gostosa com a calcinha, aí quando você rasgar aquela calcinha, você está dizendo para o universo, eu não gostei, eu não quero. Por isso que é perigoso rasgar. O melhor que tem é queimar. Bota dentro da churrasqueira, bota um pouquinho de álcool e toca fogo. Você está entendendo? E se for alguém que te conhece, porque tem muitas pessoas que vão para o lixo. Gente do céu, eu vou dizer para você, os caras carregam lixo. Eles pegam o lixo, pegam da sua casa, levam para dentro do mato, abrem, e olham tudo, e carregam o que tem que carregar. Então, se for um inimigo seu, ele vai para o seu lixo, pega o teu lixo, e vai analisar qual é o teu lixo. Se tem champanhe de 100 mil reais, tem gente que tem champanhe de 100 mil reais no lixo. Aí ele vai olhar, vai dar uma olhadinha, aí ele vê lá tua cueca, aí ele fala, é risada de bruxa. Aí ele vai no cemitério, deixa para lá, não vou ensinar como é não, tá? Ou pega um sapo, ou pega um animal, ou derrama sangue, aí é mexendo na tua roupa lá, na cueca, na calcinha, e você se lascando. Então é muito perigoso. Quando eu lavar as calcinhas, e lavar as cuecas, não bote no jardim não, não bote no meio da rua não, tá? É. Então, a mulher desmantelada, é aquela mulher que tem uma energia ruim, algumas vezes um espírito, e aí ela vai estar dormindo com a sua calcinha, aí começa a haver aquela ligação grega, né? A ligação piu-piu-zau. Os espíritos dela acham você onde você estiver. Os espíritos que usam ela, ou que tem algum problema com ela, algum pacto. Então, assim, se for uma pessoa, né? Uma pessoa boa, então, né? se picar a roupa com tesoura antes, não é isso que eu estou falando, Cristina? Se você picar a sua roupa íntima, você pode estar dizendo para o universo que tudo que você viveu de bom com aquela roupa íntima, você está rejeitando. O perigo aí já não é espírito, é o universo. Vamos dizer que você tem coragem de rasgar o vestido que você casou? O vestido, a calcinha que você casou, você tem coragem de rasgar? Se você rasgar, você está dizendo para o universo que não foi bom o casamento. Quem está entendendo aí? Sim ou não? Porque sim ou não está rouco, né? Sim ou não? Está rouco, meu gatinho, está rouco. É, a questão é o seguinte, as roupas, elas têm uma ligação muito forte com você. A sua roupa tem sua energia. Sim, o melhor seria queimar. Uma churrasqueirazinha. Você vai queimar três hoje, quatro amanhã? Não precisa queimar tudo de uma vez, não. O queimar não diz nada para o universo. O universo vai compreender que você está descartando porque ficou velho. Mas se você pegar uma faca, principalmente de faca, gente, aí você começa a rasgar a sua roupa que você vivia uma felicidade, aí você está desfazendo aquela felicidade. Você está entendendo? Vamos dizer que você casou com a calcinha amarela. Aí você vai pegar a sua calcinha amarela e vai rasgar todinha na faca? Você está dizendo para o universo que não gostou. Sim, pastor, eu não estou entendendo. Você não está entendendo o que, Amanda? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou mais já, estou apavorada. Eu jogava no lixo. Não, mas se pode jogar no lixo. Eu estou dizendo que é proibido, não. Eu estou falando dos perigos do lixo. Quando o lixo vai para o lixo, mesmo assim a energia não é boa, mas também nessas coisas o perigo não. O perigo é alguém lá no lixo pegar a sua calcinha ou sua cueca. O que fazer com roupas velhas? Queimar. Se você for doar, é bom que você doe para uma pessoa que você não conhece ou que não seja assim, tenha má vontade com você. A doação de roupa é muito boa. Você tem o sangue bom, então você vai fazer bem aquela pessoa que vai usar. Mas vamos dizer, você doa uma roupa, olha como é perigoso. E você tem que lavar com sal, tem que tentar tirar a sua energia dela. Mas você doa uma roupa, o cabelo é cheio de chucaveira, demônio de briga, de morte. Ele vai dormir com o seu casaco, vai dormir com a sua brusa. Ele vai estar energizando você. A não ser que você pegue a roupa, deixe ela 24 horas na água com sal. Mesmo assim, não é total garantia não, tá gente? Tem sal, tem ervas amargosas que podem fazer a mesma coisa, tá? É questão de energia. Tem também terra. Você pega a roupa, bota num grande lugar com pedras e terra embaixo, água e sal. E bota a roupa em cima e deixa ela curtir um dia. Um dia e uma noite. Poderá ser que tire a ligação sua, a ligação sua da roupa. me diga uma coisa, se você acha que não é besteira, você tem coragem de tirar um palmo do seu cabelo e dar para uma pessoa? Tem coragem? Apoitire para você ver, vai ter uma ligação com você. Agora, por exemplo, você doar a sua roupa para um orfanato, orfanato é a coisa mais pura que tem. Ou a casa de velhinhos. Você está entendendo? Agora, fica perigoso você chegar num lugar pesado que tem espíritos. Tipo assim, nós sabemos que tem muita gente que vai para o craque por causa de espíritos. Você está entendendo? Jogar no lixo pode, mas a questão é que o seu lixo vai ser revirado. Deixa eu ver mais. Eu jogava, pastor, menos as íntimas. Sonhei com a morte de duas crianças, novinha. Como é que foi o sonho? Eu não tenho de dar cabelo para os outros. Eu não tenho medo, eu não tenho de dar cabelo para os outros. Não o cabelo, porque a sua roupa passa a ser você também. O seu cabelo é você, né? Não é para dar não, viu? É. Eu estou falando que a energia da roupa é muito parecida com a energia do cabelo. Roupa de criança, pastor, pois dou roupa da minha filha também. É aquele negócio, né? Está dando para quem? Quem mora em apartamento não dá para queimar? Dá. Na churrasqueira, dá. Não é fazer um fogo de 10 metros, não. Sonhei a expulsão do demônio de uma mulher. Quem era essa mulher? Era parente? Era amiga? Sonhei que estava limpando a escola. E são outros sonhos. Tem mais alguma pergunta sobre roupa? Roupa íntima? A bruxaria mais praticada com roupa qual é? Respondendo. A bruxaria mais praticada com roupa é nó na calcinha ou nó na cueca. É. Cabelo é DNA puro, pastor. Exato. Exato, genios. É. Enterrar roupa vai depender muito da energia que você enterra, né? É. Roupa é um treco-treco, viu? Roupa é um treco-treco. Porque o que mais fez milagre na Bíblia foi roupa. E o que matou mais pessoas foi roupa. Só a capa de Acã morreram 10 mil homens por causa da capa de Acã. Não é? Quantas pessoas não foram curadas pela roupa dos profetas? Então, essa questão de roupa é uma coisa muito milindrosa. Você pode fazer o que você quiser. Porém, bem, a gente não quer se comprometer, né? Sim, a magia mais feita é nó na calcinha e orgasmo na calcinha também ou nas orbas. É. Existem milhares de feitiços feitos com roupa e são muito fortes, tá? É, o nó na calcinha, eu não sei como é que a mulher dá sete nó na calcinha porque a calcinha é tão pequena, né? Eles dão sete nó na calcinha. Aí tem um contra-ritual, né? Para fazer. O contra-ritual é como você desfazer. Tem nó na calcinha, tem o gozo ou sebo da outra pessoa na sua calcinha. eles passam também, tá? Como é isso, pastor? É, eles passam a mão e passam na sua roupa e deixam você usar. Aí tem como benzer. Eles benzem o líquido. Aí faz o quê? Aí faz a interferência. A sua vida sexual, mental, começa a ter interferência. eu coloquei cabelo uma vez, mas tive problema. O meu começou a cair. Eu não entendi. Explique direito. Eu coloque cabelo. Eu não entendi. Essa conversa é de Deus, pastor. Virna, amém, é um alerta de Deus para nós, né? Magia pesada. é porque ali é um portal, né? Um portal. E esse tipo de gente, eles não precisam ser orientados, não. Eles já têm na cabeça deles. Eles fazem isso. É o bazar de roupa, geralmente as pessoas não sabem de quem é a roupa. Aí, às vezes, não tem problema. O bruxo não vai saber que é sua roupa num bazar de roupa. Se você for dar a roupa, derrupa bem longe. Mas tem esses perigos aí. Mas como fazer para tirar a energia da sua roupa para ninguém ligar a você? Tem essa parte aí, tá? Uma bacia, tem que ser bacia de alumínio ou pote. Mas ninguém usa mais pote, né? Antigamente usava, né? Então, você tem que ter uma bacia de alumínio. Você pega pedra e terra e bota no fundo dela, dentro dela. Enche d'água e afoga a roupa. Essa água tem que ter sal. Sal. Afoga a roupa. Ela tem que cruzar à noite. Você faz assim nove horas da manhã para tirar no outro dia nove horas da manhã. Aí você tira e lava. Isso é para desconectar a sua energia da roupa. Às vezes, funciona. Mas não é garantia, não. Já estou dizendo que nada está comprovado. É. Quem está entendendo aí ritual para limpar a roupa? Hã? Agora, um ritual demoroso. Você vai doar, vamos dizer, dez camisas. Você tem que fazer isso com as dez camisas. Né? É melhor queimar tudo, pastor. É. Geralmente, eu dou roupas. É, ok. Dar roupas é muito bom. Camisa é muito bom. Sapato é muito bom. Para o marido, calcinha, zorba é muito bom. É. Roupa íntima não deve ser doada. Ninguém doa roupa íntima, né? Geralmente, joga no lixo. Mas o problema do lixo é alguém achar. E quem é bruxo, vai no lixo seu. Vamos dizer que você, você tem que pensar, para você não ser roubada, você tem que pensar como ladrão. Para você não ser enfeitiçada, você tem que pensar como feiticeiro. Se você fosse um feiticeiro, meter um feitiço em você, como é que eu pegaria algum objeto seu? No lixo. Como é que faz, pastor? Passa com o carro antes do lixo e pega o seu lixo e leva. Aí ali vai estar a casca da banana que você comeu, a lata de sardinha que você comeu, a garrafa de uísque de 100 mil reais que você bebeu. Eita! Assim é... É. Aí vai estar lá uma cueca sua. Aí eu... É. Você pensa que alguém já fez isso? Já fizeram demais, gente. É. Pastor! Oi! Pastor! Oi! Pastor! Parou um carro bem chique aqui na frente da minha casa. E aí desceu um cara. Hum! Um cara mais ou menos gordo. Sei. Aí abriu o meu lixo, pegou o meu lixo, botou na mão ali e foi embora. Eu digo reciclado não é, porque o cara que recicla não vai andar com carro novo e nem com camisa boa social. é uma macumba. Eles estão procurando um objeto seu para fazer uma ligação entre você e o espírito. Você está entendendo? Quantas pessoas já ligaram para mim dizendo isso? Agora sim, vê uma pobre coitada, puxando um carrinho, catando latinha, aí não tem problema. A pessoa que vive de reciclagem ali realmente precisa até da nossa ajuda que a gente separe as latinhas, separe o ferro para dar para eles. Aquele povo é um povo que precisa da ajuda da gente. mas tem um feiticeiro, você tem alguma coisa dela? Não. Você tem alguma coisa dele? Não. Então é o seguinte, o lixo na casa dela passa quarta-feira. Na quarta de manhã antes do lixo passar, você pega o lixo dela. Ou, na hora, você está entendendo? As fotos da internet não tem força, não. Foto de internet não tem força, não. A força é outra força. A foto da internet não tem força espiritual. O que tem a força espiritual é foto dada. Dada. Ou roubada. Eu conheço alguns antigos que ao cortar o cabelo levavam o cabelo todo para casa. aí os cabos que cortam o cabelo e ficam Oxe, que cara é uma idiota. Só que ele sabe, uma das piores macumba que existe é feita com cabelo. Be, 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 be. Entendeu? É, então fica essas dicas aí como purificar suas roupas. Tá bom?